Bem-vindos ao Caligrafia DS, maior canal de caligrafia do Brasil. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora, ative as notificações para receber sempre vídeo-aulas novas logo que a gente postar. Na aula de hoje você vai aprender como criar uma assinatura super estilizada com traços marcantes ou estar te dando dicas para você também fazer a sua agora mesmo. O que você fez em 2020 para mudar a sua caligrafia? Talvez você não tenha feito nada porque você ainda acredita que caligrafia é um dom exclusivo. Caligrafia não é um dom específico de algumas pessoas. Caligrafia é um processo contínuo de repetições, treinamentos, dedicação e principalmente didática correta. O nosso curso foi feito para você que está começando agora a praticar caligrafia ou para você que nunca praticou caligrafia. O nosso curso tem mais de 20 vídeo-aulas capazes de transformar a sua letra. Você recebe uma apostila completa com todos os exercícios que são preparados com exclusividade para você mudar a letra de vez. Se você quiser aproveitar a grande promoção que preparamos para você, conheça agora o nosso curso. É o primeiro link na descrição deste vídeo. Você vai adicionar o cupom NOVO20 e você vai ter um desconto especial. Mas aproveite, é só até o final deste mês de janeiro. Para você entrar nas primeiras turmas do ano e transformar a sua letra, leve isso como um propósito para 2021. Transforme a sua caligrafia. Eu posso te garantir que depende exclusivamente de você. Conheça o nosso curso e eu vou estar te ajudando todos os dias. E ainda, você adquirindo o nosso curso de caligrafia agora, você vai ter direito também na sua rubrica, na sua assinatura e no visto sem custo adicional. Ou seja, está incluído no pacote. Conheça o nosso curso, está aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, mostrando aqui na prática as assinaturas que a gente vai fazer hoje, é a da OURIA Fernandes Malulo e a da Jamile Martins. Gente, a primeira dica fundamental para você que está criando a sua assinatura, que está criando a sua rubrica. Você precisa deixar a caneta firme entre os dedos e fazer o movimento longo arrastando a mão com leveza. É claro que a sua postura tem que estar correta também. Daí você vai arrastando a mão na folha, tá ok? Presta atenção nas dicas. Aqui nos dois nomes, eu utilizei traços longos. Para você ter uma assinatura marcante, que chama a atenção, tem que ter traços longos. E aí, em alguns momentos, você tem um espaço pequeno. Mas dependendo de qual seja o espaço, você pode sobrepor também o documento em geral. Deixando apenas essa parte pequena sob a linha, tá bom? Fica aí essa dica. Eu vou mostrar primeiro a da OURIA e depois mostrar a da Jamile. É claro que se você quiser a sua assinatura, a sua rubrica com exclusividade, a gente cria com o seu nome com exclusividade pelo WhatsApp. Está aí na tela e também na descrição. Você clica e vai direto para o nosso WhatsApp, tá bom? Então, a primeira da OURIA aqui. O que é que eu fiz aqui de diferente que chama a atenção? Observa que os traços longos, eles se sobrepõem. Eles chamam a atenção. Ponto de referência, eu tenho sempre que ter uma linha base para me estar praticando. Eu fiz o H desta forma. Traço longo, desci com o outro até a linha de referência e aí vim com a minha mão para cá, arrastando. E aí, com esse traço aqui, eu já fiz a letra F, tá vendo? Daí eu faço isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, D, E, S. Com o mesmo traço, eu subi com esse M e desço ele para cá agora. E aí, coloco o restante do sobrenome e puxo para cá. Parece algo complexo quando você vê, mas quando você observa alguém fazendo na prática, você vê que não é algo tão complexo. Com as nossas videoaulas que a gente faz com exclusividade, é assim. Você vê, acha que é difícil, mas a gente te explicando passo a passo, você consegue fazer. Então, procura a gente pelo WhatsApp. Vou te mostrar agora a da Jamile. Então, a da Jamile, eu utilizei outra estrutura. Observa que ela já está com o traço mais na vertical. E aí, você pode, quando você requisitar uma com o seu nome, você pode também dar essa sugestão. Ah, eu quero com a inclinação para a direita, eu quero com a inclinação na vertical. Com menos traços longos, com mais traços longos, você sugere como você quer. Olha a da Jamile. Fiz isso e já tracei com a linha aqui na horizontal. Fiz o M sob o traço e aí coloquei o Martins, dando destaque para o S final para você criar uma proporção. Observa que aqui tem um traço longo aqui no início e eu coloquei um também no final, utilizando o Martins. Então, é isso, gente. Cuidado, cautela. Se precisar de auxílio, chama no WhatsApp que eu estarei fazendo com exclusividade para vocês. É claro, com um pequeno custo para manter o nosso trabalho, tá bom? Gente, se inscreve no Caligrafia DS. A gente sempre lembra que muitas pessoas que estão assistindo os nossos vídeos não se inscreveram ainda. É importante que você se inscreva para ajudar o nosso trabalho e a gente continuar ajudando vocês, tá bom? Um abraço, até mais!